Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou dar algumas dicas para você se concentrar na hora H e parar de pensar nos boletos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Só pra deixar aqui embaixo na e-book informação vários links, sendo que um deles aí é o método respeito, onde você tem dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Eu resolvi fazer este vídeo porque existem muitas mulheres que têm dificuldade para se concentrar na hora H devido ao trabalho, filhos, boleto, enfim. Mas é muito importante que você tire um momento aí para relaxar, para curtir o teu boy, para ficar de boa, para se conectar. E é isso aí. E a primeira dica que eu vou dar em relação à música. Tem muita gente que se concentra melhor ouvindo música. E no sexo não é diferente. Então, pega uma música bem legal, aquelas músicas assim, para transar mesmo, uma música mais elétrica, mais agitada. Ou até mesmo uma música mais suave. Tem gente que gosta de músicas mais assim, de boa e tal, uma música mais amena, uma coisa... Enfim, pegue uma música do seu gosto e coloque uma playlist aí para você se concentrar, para você curtir melhor esse momento. A próxima dica está ligada a olho no olho, né? Quando a pessoa está olhando no olho do parceiro, ela sente que o outro está tendo prazer, está feliz. Isso, de uma certa forma, faz com que ela fique feliz também. Então, olhar no olho ajuda aí a manter também a concentração. A próxima dica é em relação à meditação. Tem muitas pessoas que conseguem ter essa facilidade de se concentrar porque elas são pessoas aí que meditam. E até mesmo na hora do sexo, elas se fecham para aquele momento para sentir a totalidade daquele instante aí na sua plenitude. Isso é muito importante, né? Quando você é uma pessoa que tenta, fora do sexo, né? Ter uma mentalidade mais tranquilex, assim. Sabe? Relaxar mesmo. Você vai ter facilidade de relaxar na hora H. Então, procura ter uma vida mais desacelerada, né? Separa uns momentinhos para fazer alguma coisa que você curta, que te faz bem. Seja uma atividade física, seja um trabalho manual, não sei. Mas essa nossa ansiedade, essa coisa de você ficar pensando em muitas outras coisas, tem a ver muito com esse estilo de vida nosso, que é um estilo de vida implacável. É um estilo de vida que precisa ser mudado, sabe? A gente precisa se voltar a nós mesmos, a nossa interioridade e dar aquela relaxada. Tem gente que tem filhos e aí a dificuldade aumenta, né? Porque quando a gente é sozinha, às vezes não tem outras pessoas que dependem da gente, você pode ficar ali, né? O tempo que for se concentrando e curtindo e tal. Mas quando tem filhos até complica, mas para tudo tem uma saída. E essa dica seria cabível nesse caso, né? Para você colocar um cronômetro. Por exemplo, coloca no seu celular 30 minutos. Durante aqueles 30 minutos, você e seu parceiro ficarão se curtindo. E depois, quando o cronômetro acabar, você vai cuidar do seu filho, vai resolver tudo. Mas, sabe, se esforce para ter um tempo para vocês dois. Porque eu sei que o dia a dia, a rotina é pesado, gente. É, sabe, é cansativo. Mas qual é o sentido de estar em relacionamento a dois se vocês dois não se conectam? Não ficam no momento de intimidade? Sabe? Não faz sentido nenhum. Então, vamos fazer isso acontecer. Diante de todas as dificuldades, existem vários métodos aí que podem te auxiliar. Então, se esforce, né? Os dois. Isso tem que partir dos dois. Às vezes parece que eu falo só com mulheres, mas na realidade os dois são responsáveis por manter um bom relacionamento, né? Então, os dois têm que trabalhar em conjunto e harmonia para que as coisas deem certo. É que o homem é mais visual. A mulher, ela precisa, né, de dar um trabalho para entrar no clima e se sentir poderosa, e se sentir maravilhosa. Por isso que, nesse caso da concentração, às vezes é mais difícil, porque eu acho que as mulheres se preocupam mais com as coisas, sabe? Tipo, com o filho, com não sei o quê. O homem, ele tem essa... Não generalizando, claro, mas ele tem uma facilidade para se desprender e estar ali no momento. A última e não menos importante é você fechar os olhos e se concentrar e mergulhar na fantasia. Aí você pode imaginar algum momento especial que você teve com o seu parceiro mesmo, alguma transa que foi super legal que você teve com ele. Enfim, trabalhar essa questão da fantasia, da imaginação, fechar os olhos, para você trabalhar os sentidos, porque às vezes quando a gente fecha os olhos, a gente parece que os sentidos ficam mais aguçados, o tato, o cheiro, né? Trabalhar a questão do cheiro na hora da transa, você também trabalhar o ambiente, colocar um cheirinho legal. Enfim, usem a criatividade, vamos nos concentrar, vamos nos permitir, porque a questão do prazer, principalmente o prazer feminino, ele está muito ligado a essa questão de se permitir. Você pode dar prazer, mas é interessante você receber também, se concentre no seu prazer. É muito importante, quando a gente fala de bem-estar e de saúde, é uma totalidade, né? É uma forma global e a sexualidade está envolvida nisso, né? A mulher, ela tem que se sentir plena, maravilhosa, desejada, e o sexo é super importante, aí como eu já venho frisando há muito tempo. E vocês de casa, tem facilidade, dificuldade para se concentrar no sexo? Me deixe aqui embaixo, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim, isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão, você não falou por quê? e inscrever-se, é apenas um clique em você, pra estar inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!